Música Eu não sei se não vai ficar mais brigante, meu irmão Eu não vou ver o teu pé Eu não sei se não vai ficar mais brigante, meu irmão Eu não sei se não vai ficar mais brigante, meu irmão Eu não sei se não vai ficar mais brigante, meu irmão Eu não sei se não vai ficar mais brigante, meu irmão Eu não sei se não vai ficar mais brigante, meu irmão O que é o fã de batalha? 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 Meio como assim, pa' pegar maçanhas É o que me incomode O que é o fã, o que é o fã de chacarantá? O que é a beira, se troveré Meu irmão, meu crimone, meu pé de chacaranga Uma vez que eu derrei, uma vez que eu derrei Mãe, 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 Mãe... Só que o seu poder de hoje vai, rapaziada! Cadê esse de lá? Cadê esse de, cadê esse? Cadê esse de lá? 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 Sim, sim, não é? Eu quero que eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Amém. Meninas. Amém, eu quero ver. Vai, calma. Beleza. Meninas, de próxima vez, saiu aqui. Jarpazia. 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 Elefo que tem muito mais阿 quan. Amém. Amém.